Salve, salve, galera! Trazendo mais vídeos pra vocês aqui, BF4. Modo Rush, servidor gringo. Bom, já deixe seu like aí, pra fortalecer o canal. Se você é novo, tá chegando agora, se inscreve aí, cara. Receba mais vídeos do canal sobre BF, de BF, Gameplays e etc. Ativa as notificações. Assim que você ativar o sininho, ele vai ficar como personalizado. Mas aí você clica de novo. Clica de novo no sininho e coloca lá, receber todas. Assim você não perde nem o vídeo. Vamos que vamos. Temos que brigar contra o Ping aqui. Ah, já tem um marcando. Já tem um cara marcando ali, não sei se eu consigo marcar. É. Ah, ele tá de bipé e acog, velho. Isolado, tá ligado? Aí, mano, pra passar aí... Tem que ser liso. Cuidado, rapaz, é. Pegar aqui... Tem que dar pra passar aqui por trás. Olha o tanto de cara que tem de BP ali, mano. É, mano. Tem que colocar um Smoke. Vou colocar um Smoke e tem que dar pra passar. Opa, me reviveram. Tá good. Bora. Roubou, mas foi válido. Foi válido. Tomou na cabecinha, mas tem mais cara ali. Meu Deus. Foi no susto esse, mano. Nossa, tem muito cara ali atrás ainda. Muito, muito cara, mano. Na próxima parte já vinha até tanque. Boa. Três Agabundo aqui, mano. Dando mole. Basei. O cara tá aí embaixo, será? Não, tô em cima. Explodi, tem outro ali, ó. Mata, mata. Matei. Tudo certo, vamos. Vamos rushar lá pra próxima. A próxima vai ser mais difícil, porque tem tanque, né, mano? Não sei se é a gente que ataca que tem tanque. Eu acho que é a gente que tem tanque. Tomeu. Parece que tá encurralado aqui ainda, velho. Cara rushando vocês aí, mano. Vamos passar por aqui, ó. Vamos lá. Vamos sair. Boa. Matou, velho. Tô boa na cara larga mesmo. Tô aqui ainda. Tem que trocar de arma que eu fiquei sem bala. Meu Deus, errei tudo, velho. Caramba, que pinada maravilhosa. Sou péssimo. A galera não sabe dar smoke não, mano. Smoke é de enfeite nesse jogo aqui. Tem mais um smoke aqui. Tem que usar de modo inteligente. Tirei a cara que se eu me deixasse a cara ali, eu ia morrer. Certeza. Me ajuda aí, meus vagabundo. Ai, o cara deitado, mano. Quem deita de pipé fica invisível, né, cara. Vai marcar rapidão É nosso, é nosso Só administrar Não vai passar ninguém Dá uma ruxada aqui Que agora vem cheio de cara Tem que explodir essa parede, mano Mas vou ter que dar a volta aqui, ó Mas tem muita gente aqui na frente, mano Não vai dar bom Ah, velho, eu não acredito O cara colocou o Climor, mano Tem muita gente ali Nossa, eu dou essa coxinha ser muito maravilhoso Tem que ir tentando, velho Você não pode ficar incomodando, não Mas cinco caras no meu time aqui embaixo Então eu acho que é isso aí Quando os caras estão tretando ali Vou tentar dar a volta aqui Se eu tivesse um squad, eu era perfeito pra fazer isso Como nós não temos Aí moia, né Já viu Não, não, não Ah, não é que ele filmei pra esse cara, velho Você vive aí, irmão Sei que você consegue Vai, 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 vai Deixa eu pra trás, não Boa, boa Brabo Vamos buscar aquele cadezinho A partida vai ficar grande Nossa, aqui os caras vão ficar marcando até Até não querer mais Boa, boa Fico bravo não Que você roubou meu aqui Pelo menos a gente avançou Nossa, não acredito que esses caras estão aí em cima, velho Olha onde tem um beacon, mano Depois eu vou lá Vou matar eles Os caras são muito vagabundos, velho O cara aqui em cima Ah, e por que eu dei esse pulinho? Eu não precisava desse pulinho aí, mano Trinta e um barra nove Tô nem aí Roubaram minha kill já Nossa, ainda bem que catou os últimos tiros Vocês viram que eu atirei no cara e não contou, né O dano Ai, ai Meu amigo Meu amigo, esse modo é maravilhoso Não tem como, mano Vamos pro próximo Ah, os caras do time deles estão meio na Disney, né Meu amigo, que pinada que eu dei Nossa senhora Eu vi um irmão aí Ih, não deu, mano Foi mal Vou te kick O cara tá querendo kickar quem, velho Rago O que o Rago tá fazendo? Boa, obrigado Muito obrigado, muito obrigado Vamos atravessar aqui Aqui não dá não, velho Ui Eu acho que ainda tem mais uma parte depois dessa Tem mais uma ainda, mano Já foi quanto tempo de gameplay? Quinze minutos Vai ter aquela ediçãozinha Aqueles cortezinhos básicos Pra ficar mais Dinâmica Uma coisa O cara morreu Que? Ele tava aqui Não acredito, velho Que ele tava aqui dentro Boa, boa, moleque Vamos por aqui mesmo Espero que ele não me veja Não, não, não Dá tempo, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Dá tempo Boa Ai, caramba Tem que usar as armas que tem O smoke Acho que essa daqui é a parte mais difícil, cara Hum, não morri Ah Tinha mais um, mano Tudo certo Boa, explodindo Bom, pelo menos foi Dá o worth Erra, 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 erra Erra, erra, erra Minética, né, mano Meu Deus Não tem como Tô viajando Eu já queria armar Eu já queria armar a M-Con duas vezes Tô no safe, moleque Tô no safe Isso aí já é nossa Já Gás, bokele, só pra atrapalhar ele Mesmo Tira no Dorito Tira no Dorito Não deixa ele correr Nossa, olha o tanto de sniper, velho Ai, como é que ele me pegou, velho Uns outros aqui, ó Ixi, já tem cara passando num barquinho aqui Esse aí já tomou na rabiola, já Às vezes tem que gastar um pente quase inteiro pra matar um cara, velho E ir mais alto Perjudica bastante O cara tá na guaritinha ali, eu acho Ai, ai, ele vai se matar, gente, tudo no meio da louca Ixi, colocou nas duas Que isso, cara Mano O maluco é brabo É, acho que essa daqui já foi Acho que essa daqui já deu bom, hein, guys Essa daqui já deu bom, pelo jeito GG demais Que modo maravilhoso Então, guys, se vocês gostaram Deixa um like, já sabe De praxe Pra fortalecer aí no vídeo E Repito, se você é novo, tá chegando aí no canal Deixe sua inscrição Ative as notificações, beleza? Até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau